Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALIASSO. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIASSO e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. Excelente vantagem aqui na questão LIFE, a equipe da Zero Zero Nation. Tchelo também bem avançado ali, vai ser localizado, e aí ele encontra a bala. Um HS firme pra cima do Coldzera. Coloca vantagem então, na contagem aqui, a equipe da Imperial. Duas dualberetas, né? E basicamente todo mundo de colete 1 tirando o Fallen, que vem de flashbang nas mãos. A posição da bala não é forte, hein? E mais uma vez, bem preparado, né? O Boltz ali pra fazer o duelo. Ele vai recuar. Tem um segundo jogador ali por cima. Já deve ter pego essa informação. A abertura do trás, cheio de coragem. Aí vai sobrar fio pro taco, que acaba tomando bala na cara. É um momento histórico pro Brasil. É com o seco da Zero Zero Nation. Cumprem até 2 mil, só pra acertar um pouco a grana. O taco conseguiu passar as granatas. Vai receber um flash, vai pegar o bolo completamente cego. Deleiro, jogador da B. Fer, muito bem dentro do bombisite, traz de volta. A equipe da Zero Zero, apesar de tomar as kills, tá botando pressão. Lembrando que a gente tá de pistola, os caras tão armados, hein? Entrar no bombisite da B não tá sendo impossível. Falem, na Smoke, Coldzera, subindo o BTT, vai espontar a cabeça do Ferro. O Ferro, muito bem posicionado, garante 2 kills, deixando o latinho sozinho. Ele derruba um. Derruba outro. Depugones. E recebe uma HE no Popozinho. 3x0, Imperial. A Imperial fez 3 jogadores na Beda, nos 3 primeiros rounds. Principal e os 2 antiforos. Pra já mostrar que ia ter presença de 3 jogadores pra ali. Depois mudou 3 jogadores pra A, cara. Falem rodando ali. Quem vencer essa partida hoje, MD1, volta amanhã pra disputar a vaga. Quem perder, vai ter que jogar amanhã, sábado e domingo. Ganhando tudo pra poder passar pro Major. Taco recebe uma bang no mid. Chello consegue levar o lato. Taco, trade a ilha instantâneo. 3x4 a situação. É, vai ser complicado. O Codizeira tá por aqui, o Vini próximo a ele. Vem a flash bang. O Vini que tá quietinho, né? E agora é passagem do Taco. Vai pegar essa informação. Mas aí a mira cruzada foi excelente. E sobra tudo pro Trai. Trai faz um pouquizinho em direção à areia falsa. Primeiro jogador a sair o Taco. Ele sai voando. Consegue levar o Vini? Não. Acaba garantindo a kill. O jogador da Imperial. Lato na troca. É um 3x4 agora dentro do bobsite da A. Codizeira pega outro. 3x3. A bomba ainda tá no chão. Vai comer a smoke. Seria muito bom se o Trai conseguisse espamar pelo menos pra abrir espaço e plantar a bomba. Vem botar a bomba no chão, o Trai. Não tem defuse. Os três jogadores da Imperial. O defuse tá somente nas mãos do Fallen. 3x3, Nico. E do mal tem armas, hein? Codizeira escondido. Acai e M4 pro Trai e pro Dudu. Ele fica quietinho esperando. Vai fazer a abertura. Já tem o posicionamento revelado. Tenta mandar o strafe bala ali pra cima do Fallen. Enquanto isso, o Loutz vai se aproximando. Chegando pelas costas o Fer. O posicionamento do Dumao é bom pra dar cobertura. Consegue pegar a eliminação. Vai ser pressionado o Fer. Leva o jogador agora. O Dumao vai tentando ficar escondido. Vai tentando ganhar alguns segundos preciosos. E o Codizeira tava muito machucado. E com o kit, o Fallen vai fazer o defuse. Mais um bom... Ele que vai ficar marcando aqui pelo meio, né? Olhando. Preparado pra qualquer tipo de duelo. E consegue levar a melhor no duelo das AWPs ali. Derrubando o Fallen. 5x4 cedo. Muito importante. O impacto é muito grande pra levar o Fallen no... Muito. No first kill, né? Ainda mais no mapa que ele gosta de jogar. Ele se sente muito confortável voltando. E ele é o Rotate, né? Exatamente. Dudu, Molotov no semento. Boltz vai ter que ir com a direção Mobicide. Toma Spoke! Deu muito dano. O Fer é finalizado pelo Try no varado. E o Boltz ainda fica com metade do HP. 5x3 já com ainda 1.10 pra rodar. E a leitura, né? O Code fazendo o mesmo trabalho de ontem. Valorizando. Code fazendo o mesmo trabalho de ontem no tapete. Codezera. Jogando no tapete sozinho. Enquanto o resto da equipe dele vai trabalhando no meio. Try largou a AWP nas mãos do Dudu. Só que parece que eles desistiram. Vai ficar realmente o try de AWP. O Dudu jogou de AWP muito tempo durante esse corner. Olha a leitura. Olha a leitura. Tá junto do mês de janeiro. Imperial. O PT virou pra ADA. Roda para o bomb site da A inteira. Enquanto a equipe da Zero Zero Nation tem 3 jogadores na banana. Pode ser uma entrada no bomb site vazio. Dudu é o primeiro jogador a entrar. Apenas 22 pontos de vida. É save, né? Contava o Lato leva dois jogadores na banana. E agora já é 5x3. Cai de novo. Fallenfer. E mais uma vez a Imperial se vê numa situação de se perder o bomb site. É melhor guardar porque é um 4x3 a favor da Zero Zero Nation. Agora sim. Trocando a AWP. Entregando pras mãos do Lato. O Dudu mal caiu. 4x3. A vantagem ainda é nossa. Precisa tomar cuidado com o posicionamento do Boltz. Tem todas as granadas ali. Taco e try. Não pode entrar no seco. Precisa da bangzinha. Alguém. O Lato vai ser o primeiro jogador. Ele acaba caindo. E aí deixaram o Boltz jogar. Ele faz duas eliminações. Já sai muito caro, hein? É. Joga pipi. Tá cold. Contra Vini e Cello, né? A velha contra a nova guarda aí. E aí vem pra cima. Faz alguns disparos já mostrando... Apesar de ser velha guarda também, o Vini e o Cello. Olha só o coldzer, hein? Já vai escutando o Vini. Tá ligado? Na possibilidade, coldzera. Consegue derrubá-lo. E agora o Cello que já tinha o posicionamento revelado. Tá já WP. Treço no boom e o taco. Fez o strafe. Pegou a informação. Vai deixar uma flashzinha. Coldzera. Quase jogou, mas não jogou dessa vez. Agora é só abrir. Veio buscar o duelo, Cello. Agora sim o cold vai bailando de um lado. O taco bailando do outro. E aí o Cello consegue a eliminação. Ele vai rujar pra cima do coldzera. Que chama no duelo. E garante... O Dani vai falar isso. A gente tem o cold e o Dudu que eles conseguem revezar essa posição de lurker, né? Os dois fazem com maestria essa posição. Então, quem ficar de âncer ali pra rotação consegue segurar muito bem, velho. Bruno. Explode a cabeça do Fallen. Derruba um dos jogadores da A. E melhor ainda. Tira a WP. Recebe um flash pra picar o Dudu. Cello jogando no quebrado. Não tem mais mole a equipe da 00Nation. Não tem como tirar o Tchel de lá. Vai ter que ser na bala. Caiu o Lato. Vai o Dudu pra cima dele. Cello preso. Cello. Vai ser sanduichado por dois jogadores brasileiros da 00. A equipe 10 tem que entrar. Esportar o jogador. Lato puxa muito rápido. Dudu finaliza o Rotate. Só sobrou o Boltz. A criançada está online. É a creche da 00Nation, Nicolino. É, meu amigão. Eu nem vi. De repente a gente agradeceu. E a 00 vai entrando no stack. AWP do Fallen com 20 segundos. Vai ficar esquisito demais. Vai ter que ser resolvido naquela correria. Naquela maluquiceira. E tem que ver entrada lá. Consegue fazer a primeira eliminação. A sequência. Fallen. A queda. Acaba sendo eliminado o Gotizeira. Trai. Vai sobrevivendo por aqui de AWP nas mãos. Ficou uma baguncinha ingrata. Consegue derrubar o AWP. E aí vamos ver se ele recua. Flash Bangzinha. Será que ele vai sair dessa small? Esperando. Abertura. Quase. Não conseguiu arrumar alguma coisa ali. Mas foi eliminado pelo Cello que estava cego, né? E aí vem. Abertura. O Trai. Pescou ali o Cello. No timing offer abriu. O Trai vai ganhando um pouquinho de espaço. Preocupado em cima. De um lado. Do outro. Atrás da fonte. Do lado. Perto. Longe. Tudo pode acontecer. A Flash Bangzinha foi num timing perfeito. O suporte do Fallen. Para garantir a eliminação para cima do Trai. Por enquanto o Fallen fez uma leitura muito boa do nosso TR. Está destacando sempre o bombe que a gente entra. O AWP no meio. Consegue levar um é treinado instantaneamente pelo Fallen. Desculpa, Juquinha. Nada não. Violência. Começou com violência o round. Nove a seis e o pistol que a gente está buscando agora, Nicolino. Sim, olhou. Sabe que pode ter para o arco. Code Zer. Strafe perfeito do Code. Só que agora tem que tomar cuidado com a posição do Fallen. Vai renovar essa smoke. A passagem pode ser para o CT. Onde vai se desenhando? Vai se desenhando. Nossa, Luís. A passagem da B. Code Zer. Explode a cabeça do Cello. Se o Fer, se o Trae, perdão, vencer esse duelo contra o Fer, vai ficar muito bom para a gente, hein? Lá vem o argentino. Jogador da 0-0. Faltando só 10 segundos. Já está entrando o bombe. Sete contra isso. Está Code. Fer. Tem que chegar e plantar. Vai ter muito que fazer. Não vai ter muito que fazer. Leva o Trae. Agora Scott, Pippen e Michael Jordan. Está Code para defender esse 2x3 pós-plante, Nicol. Vamos ver. Vamos ver. 3x2 complicado. Os três jogadores da Imperial vão chegando pela banana, hein? Os três jogadores chegando pela banana. Que é ruim por causa da posição do Code. Está bem bom ali para pegar o CT. Ele realmente vinha preparado para o duelo no CT. Fallen e Fer tomaram muito dano. Vai queimando. Abriu para a duela, Otaku. Consegue fazer uma primeira eliminação muito importante. E agora Code Zer. Precisa de cessa contra o Vini. Ele consegue. E aí sobra no 1x1. Code Zer. Vem o clique do Fallen. Vai fazer abertura. Não. Não tem tempo. Não tem tempo. O Clito tem em jogo, né? Mas o 9x6 fica numa posição muito mais tranquila. Muito, muito, muito. O que é isso? O Vini avançou no janelão. Consegue garantir a primeira kill para cima do try. Então a gente já vai jogar num 4x5. Juquinha, 9x6 ou 10x5. Não está impossível também com 10x5, hein, cara? Não está impossível. Não está, não está não. Mas o pistol vira obrigação, né? Vira. A gente já perdeu o primeiro pistol. Vale lembrar. Estou mal recebeu um flash para picar no muro. Acabou caindo. Está segura, né? Serão 4x3. Estou equivocado para garantir a vaga. Taco conseguiu entrar no bomba. Expontou o jogador caindo na areia. Já avisou a equipe dele. É, botão no gol. Não deu tempo de passar para o bomb site. O Cody fica sozinho, um x4. Não consegue finalizar o Vini. Já deu tempo do Fer chegar também. O Cody vai clicar na bomba. O jogador caindo. Vem eles todos juntos. É o Dumal matar 4 e deixar o resto aí para a gente resolver. Se ele mata, o cara morrer não está suado. É, ele mata 4 para roubar o Ace de alguém, né? Dumal, Knife Smoke. É o primeiro meio. O primeiro meio. Beleza. Vem o retake pela banana. Atenção no retake da banana. Falem. Marcando. Vem 4 jogadores para cima dele. Ficou. Suspeitaram. Suspeitaram. Bom, bom. Trocou. 4x3. Flash vem. Poxa, se eu olhar sem outro de novo, eu vou endoidar, hein? Olhou, olhou, olhou. Mas somou. Boa. Bela troca. 3x2. 3x2. Kit. Tem Molotov, H e Smokes. Está no Coldzera. O Dumal base já. Vai fazer uma Smoke interessante por ali. E aí, ó. É o Tielo que aparece. Agora o Dumal precisa jogar. Precisa jogar. Está sanduichado. Está preso. Beleza. Coldzera, faz eliminação. Sobra só o Boltz, que já tem posicionamento conhecido. Ele vai tentando sambar com o escondidinho. Coldzera clica contando com o cover. E o cover veio. E o desarme também. E o ponto também. E o senhor... Cadê o Coldz? Cadê o Tielo? No back. Vem a entrada. Tielo com a bomba. Lato, bota a cara. Leva um Dumal. Pegou um antes de morrer. A bomba está no chão. 9 segundos. Faltando só 6 segundos agora no relógio. Lato, vai sambando na trifla. Não bota mais. Não bota mais. Beleza, Lato. Só sobrou o Fallen e o Fer. E eles guardam o nono ponto. Tirar a visão do Coldzera. Chama o Try para um pezinho. Fundamental, o Try! E agora? Vem a chegada, vem a aproximação do Vini. Ele está com a C4. Coldzera no timing. Genial, Coldzera. Marcelinho, ele gosta muito. O Vini faz uma eliminação. É trocador. É isso. Importantíssimo essa arma na mão dele, cara. A gente sabe que ele pode aprontar. E vem a pressão. Consegue a primeira. Consegue a segunda. Gosta muito do jogo. Ele abre. Sim. Traz. Sim. Tem tudo para ser. Um round tranquilo para 0-0. Dito isso, vem o pick do Malsegura Spray. Leva o primeiro. E leva o segundo. Aí eu falei, pô, o pior que é sair igual na mão dele. Assusta, né? 4K dele na banana. Pelo amor de Deus, cara. Bate na madeira aí, Juquinha. Não, esse foi o momento da vida aqui. Olha lá, ó. Ai, meu Deus. Aceitou a movimentação. Outra flash. Corre, Kílio. Ai. E aí, eles vieram para cima. Entenderam que a jogada do 3 seria essa. Ai, Dudu. Muito bem. Mais um suspeito. Dudu suspeito. Mas ouviu. Ouviu. Ele pegou mais um. Ele pegou mais um. Nossa, 2x2. Esquitaço. Vantagem material, mas eles não tem colete, hein. Eu nem vi o que aconteceu na B. Para ter caído o jogador da B. Ele entrou no shield. Vini entrou no shield. E pegou, se eu não me engano, o lato. No pixel ali. Na hora que bateu A, ele entrou B no shield. Cara, tem que suspeitar. Tem que suspeitar. Tem que suspeitar. Suspeitou. Tá cold. Tá cold. Tá cold. Tá cold. Muita história. Não conseguiu ar, não falem. O tempo começa a se tornar um fator. Ele vai para a abertura. Faz eliminação. E aí, recua. Deixa uma smoke. Vai ser aproveitada pelo coldzeira. Proz don't fake. Ele vai clicando. Ele vai direto. Ele puxa a mira, coldzeira. E o tempo é seu, cold. Linda bola. Bola, fantástico. Não. Deu outra bala, velho. Dudu. Beleza, Dudu. E o lato. Ele já voltou. Pro bombe. Consegue pegar também o bolts. Sobram fer. E Fallen. O Dumau ainda está vendo aquela smoke. O Fallen vai se aproximando. Ele encontrou. E aí, o Dumau. Na leitura perfeita, já pegou a informação. Ele consegue recuar. O fer vai chegando. Tem a molotov. Agora ficou complicado pra ele. H é zona. Pode ser bastante dano pra cima do Dumau. Mas não tem problema. 1x3. Está todo mundo machucado. O Fer é jogador perigoso. 48 segundos. Ele fica escondidinho. Passa de cabeça baixa pra piscina. Está suspeitando. Tem a movimentação. O Dumau pega a informação. Está cercado. São três jogadores. E todo mundo respeitando. Fatorizando a vida. Como manda o figurino. Não tem a C4. Vai chegando o jogador da banana. 30 segundos. Golotov do Fer para tirar a posição. A flecha. Fantástico. É 0-0. O H é boa. Faltando 40 segundos. Não foi. O Gelo recebe o flash. A movimentação dele é boa. Ele pega o code. Pega também o taco. Acabou o round. Hora de guardar, senhores. Está bom. Eu acho bom. Eu acho bom. Tem uma gordurinha ali. Vai para 3x11. Não vai minar tanto financeiro. Do que se perder todas as armas. Então não está tão ruim, não. Pulou o mouse do Dudu ali. É guardar mesmo. Não tem muito o que fazer. O Dudu vai chegar a 10.200. Então, meu. Está tranquilo. O code vai para 15.700. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. E economicamente está ótimo. Está tranquilo. Eu quero continuar pontuando para pressionar eles. Porque eles vão ter banco agora também. Vai ser mais dois seguidos, né? Para os caras jogarem a gente. Opa. Começa a ajudar um pouquinho esse dano financeiro, hein? O que é isso? Eu entendi também. Bom. 3x11. Perfeito. E já chega a rotação do Dudu Mal. Para trabalhar. Escutando toda essa movimentação. Ai, mano. Nossa senhora. Sorte que conseguiu escapar da cegueira o Coldzera. E levou dois jogadores. Porque ele é um gênio da bola. Meu amigo. Coldzera. Oh, meu Deus. Uuuuuh. O cara, o mito, o bicho. Pode a lado que queira. O bomb site da B normalmente está fechado para obras. Lato vai ser ruxado. Ele toma muita bang na cara. Fiver de flash. Segura o spray. Leva um. Leva dois. Lato pega três. Lato pega três. Lato pega três. Lato pega três. Eu posso falar uma coisa? Eu posso falar uma coisa? Além de Dudu, não deve ter assistido menos de 25 mapas na carreira. Caraca, eu caí. Eu caí. Eu caí. Eu caí em cada. Aquela no último round, de novo uma boa gaia. Vai entrando, vai chegando a presença. Olha só o mapa. Ele puxa mais uma. Ele ama uma fumacinha. Olha que beleza. Do jeito bom. Consegue mais dano para cima do Fallen. 5x4. Um minuto para jogar. Vem a flash bang. Completamente cego o Fallenzão. E agora vai aparecer. Caiu o do mal, mas é trocado na sequência. Mais uma do latinho. E aí é 4x2 para ficar 2x1 para buscar MD3. Valendo vaga no Major Rio de Janeiro. Fernando Alvarenga. Apareceu. Subiu. Faz o disparo. Vara da puxada. Lato, 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 lato. Sempre ele. E vai ser sempre ele. Tielo agora somente de Galil. Coletidões esperando para ver se a 0x0 erra. Mas a novidade é. Não erra. A 0x0 não erra. Não gosta de errar. Flash bang perfeita. Trai para fazer abertura. No timing. Para a gente gritar muito. Comemorar. Alegria, 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 alegria. Passou a 20 segundos. Vai buscando e acabou. Vamos moleque, caralho. O The Last Clássico é nosso. E parece que não é o primeiro não. O The Last Clássico é nosso.